Música Pensam é ter a música conduzindo meus passos pela vida. É ter a música de Moacir Santos no coração, eterna e vibrante como a própria vida, a me emocionar e inspirar sempre, mantendo longe de mim a solidão. Com essas palavras, o contrabaixista Cisão Machado anuncia sua homenagem ao grande maestro, compositor e multi-instrumentista brasileiro. Um trabalho dedicado ao talento maior de Moacir Santos. Aqui, no Instrumental Sesc Brasil. Música 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 Carlos Ezequiel. Música 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 Chet Baker, Happy Man, Dori Caim, Milton Nascimento e Joyce tem um ponto em comum. Artistas consagrados, todos já recorreram ao dom musical de Cisão Machado na hora de fazer um novo trabalho. O contrabaixista desenvolveu um jeito inconfundível de tocar, capaz de deixar sua marca por onde passa, sem se sobrepor à música. Ele trabalha em harmonia com os mais variados estilos, aproveitando de cada um o que há de melhor. Música Amém. 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 Cisão Machado e o Contrabaixo. Tudo começou para valer no disco Transversal do Tempo, lançado em 1978 por Elis Regina. De lá para cá são pelo menos 100 discos gravados, entre diversas participações e trabalhos autorais. Fora os shows, hoje literalmente incontáveis. Uma carreira brilhante, com repercussão internacional e que está aqui, no Instrumental Sesc Brasil. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto